A baioneta vestida de Dimitrescu O outro? Oi! Oi, eu expliquei Aham! Caralho! Eu não ganhei, tava fazendo uma quadra muito grande É... A motocera pode dar... É munição, cara É intencional Eu gostei que aconteceu com... Mas não... Fechou Foi isso que aconteceu Morreu ele Destruir esses titãs não é fácil Bom trabalho, pirouco Você sente sempre o melhor Goku Porque tem que vender da licença Claro Ooooooh! 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 Ooooo